Se quer funk lançamento TNJSN é a sensação do momento É só vendo pra crer Eu fumo pra viajar, já viajei o Brasil todo Em qualquer canto sempre levo o meu no bolso Encontrei o Amaral e ele tava muito louco E perguntei pra ele aonde encontrava o bordo Eu disse aí orelha, conhece a rapaziada Eu nem sei o nome, é meus amigos da fumaça O nosso bonde é louco, mais louco que nós não acham Então bola, acende e puxa, depois prende e passa Então bola, acende e puxa, depois prende e passa O nosso bonde é louco, mais louco que nós não acham Então bola, acende e puxa, depois prende e passa Então bola, acende e puxa Lá no norte é o chá, no nordeste é da massa Lá no rio é do boldinho, na baixada do borracha E vitória em BH, em São Paulo é o beck Lá no sul é do verdinho, em Floripa e Porto Alegre Nosso bonde é do maluco, mais louco que nós não acham Então bola, acende e puxa, depois prende e passa Então bola, acende e puxa, depois prende e passa Só bola, acende e puxa, depois prende e passa Obrigado.